Marcela Brás está perguntando, Serbaz, eu posso escolher um fundo ativo, mas não ficar acompanhando tanto o seu objetivo de longo prazo? Boa pergunta, Marcela. Se você está optando por fundo, eu diria que o seu objetivo já não é acompanhar. Você tem que acompanhar com frequência se você tem uma carteira de ações. Que frequência? Está seguindo carteiras recomendadas? A frequência é praticamente mensal. Você vai acompanhar mais o relatório de recomendação do que as ações em si. Os analistas cuidam das ações para você. Se você compra ações aleatoriamente no homebroker, porque você gosta de acompanhar o mercado, gosta de acompanhar as notícias, você vai ter que acompanhar as notícias com bastante frequência. Se você compra através de fundo, quem acompanha o mercado é o gestor do fundo. Aí o que você tem que fazer? Mais do que acompanhar o mercado, você tem que acompanhar a sua carteira. Vale muito para quem investe em ações aquela lógica de entender qual proporção você tem que ter em renda fixa, em renda variável, da renda fixa, o que é pré, o que é pós, renda variável, o que é Brasil, o que é exterior, o que é ações, o que é cripto, o que é fundo imobiliário e tentar ver como é que essa sua pizza, pizza é aquela composição de investimentos que você tem, que percentual você gostaria de ter em cada categoria. Isso pode ser recomendado ou pode ser sugerido por você mesmo, Marcela, quando você estuda a sua carteira, é isso que eu faço com os meus livros, com meus cursos, por exemplo, eu induzo meus alunos a montarem as próprias carteiras, mas se você tem uma pizza a ser seguida, eu diria que essa pizza, se você está seguindo o recomendado, manter o recomendado é um sinal de tranquilidade. Por exemplo, você queria ter 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Mês que vem, continua 50% a 50? É, está 49,5% para um lado, 50,5% para o outro. Segue o barco, não precisa se preocupar muito. Ah, está começando a desequilibrar. Não, está desequilibrando bastante. Quando você começa a ver um grande desequilíbrio, qual que é o convite, Marcela? É para que você estude o que desequilibrou, entenda por que desequilibrou e naquilo que desequilibrou, quais oportunidades foram criadas. Puxa, eu queria ter 50% em ações, 50% em renda fixa, mas a bolsa caiu e eu perdi dinheiro com isso. Não, você não perdeu dinheiro quando a bolsa caiu. Aquilo que você comprou por algum certo valor está valendo menos agora. Se você vender, você perde dinheiro. Fazendo um paralelo, se você compra um carro zero quilômetro na concessionária agora e for acompanhar a cotação do seu veículo, saiu da concessionária, perdeu 15%. Você vai vender porque está perdendo? Não, espera aí. Você vai usar esse veículo. Então, se as ações que você comprou têm a lógica de pagar dividendos, têm um potencial de valorização, estão sofrendo uma turbulência de preços, se elas continuam sendo saudáveis, elas estão mais te oferecendo uma oportunidade de compra do que de venda. Ou, no momento em que a sua parcela de renda variável encolheu, você vai entender, com a ajuda do seu assessor de investimentos ou de relatórios, quais são as oportunidades de compra que estão surgindo com essa queda da bolsa. E pode ser que você compre outras ações para complementar a sua carteira. Pode ser que você venda algumas que têm um potencial de valorização menor para comprar outras que têm potencial de valorização maior. Com o passar do tempo, vão surgir outros elementos nessa análise, que é, por exemplo, análise tributária. Se eu vender com lucro, pago imposto, ou se eu vender com prejuízo, eu compenso o imposto de uma outra operação com lucro que eu tive nos últimos dias, você começa a fazer um estudo que considera também benefícios fiscais. E, às vezes, vale a pena você vender um ativo. Vamos supor que você está pensando em vender e fala Puxa, mas se eu vender abaixo de 20 mil reais, eu sou isenta de imposto de renda, é um momento bom para vender. Você vai ter outros elementos que surgem à medida que avança o seu conhecimento. Mas você não precisa acompanhar o mercado, as ações. O que você deve fazer, Marcela, é talvez ter um contato mensal com a sua estratégia de investimentos. Ver se mudam as recomendações dadas pelo seu banco, se o seu assessor de investimentos sugere alguma alteração na sua carteira, se o desequilíbrio da carteira te convida a entender o que ficou barato para comprar algo, para complementar aquele desequilíbrio. Enfim, essas regras de equilíbrio, do tipo, olha, a regra dos 80. Pega o 80, dele subtrai a sua idade e esse é o percentual da carteira que tem que estar em renda variável. Você fala, puxa, mas eu tenho que ter 20% da minha carteira em renda variável. Eu estou com 50. Estou errado? Não, você não está errado. Quando há uma recomendação técnica de percentual, você está fora dessa recomendação técnica, há um convite para você acompanhar com mais frequência a sua carteira, entender se você está correndo riscos excessivos, você tem que reagir mais rapidamente diante de algum desequilíbrio no mercado. Se você está dentro da recomendação, essa recomendação basicamente é para te dar tranquilidade. Deixa a carteira rolar, mas dá uma atenção mensal para o que está sendo falado pelo seu assessor de investimentos, pelo estrategista do seu banco de investimentos. Essa é a lógica que a gente recomenda. Então, sem superatividade na sua carteira, se você está investindo em fundos.